Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão da Loteria, né, gente? Então, hoje é o Bolão Quina, né, gente? Eu fiz 30 jogos, tá? E deixei o resto pra segunda-feira. Eu vou explicar por quê. Eu fiz aqui um cruzamento, e no meu cruzamento eu posso até ter errado. Eu não vi a necessidade de fazer mais jogos, né? Foi o que eu observei no cruzamento que eu fiz. Então, eu fiz os 30 jogos que eu achei que eu tinha que fazer pra não gastar o pouco dinheiro que entrou, né, gente? E fazer o restante na segunda-feira, né? Então, quem está participando hoje vai estar participando da Quina segunda-feira, tá, gente? Também com 30 jogos, porque só deu o total todo que foi arrecadado somente pra fazer 60 jogos, tá, gente? Porque tem gente que tá participando, é, que tá aí com o dinheiro parado aqui comigo, mas pra Mega Sena, tá? Deixando claro. E ir pra Loto Fácil. Então, pra Quina, só mais 30 jogos na segunda-feira, tá, gente? Que foi o dinheiro que eu consegui aí arrecadar por causa das dificuldades que o país está passando, né? Então, tá aí os 30 jogos. Boa sorte. Muitas bênçãos aí. Acredite, gente, que tudo é possível. Tudo na vida é possível. Independente de qualquer coisa, tudo na vida é possível. É possível você andar na rua lá, com chinelo, ter um prego em pé certinho, você pisar e o prego entrar no seu pé. É possível, porque eu já pisei, já entrou no meu pé. É possível você estar tranquilo na rua lá, com o celular no ouvido, né? Não estar percebendo nada. Atravessando a avenida e ver um carro, a gente levanta. É possível. Mas Deus queira que não. Né, gente? É possível. Eu já vi também, né? Passando perto de uma rua. Tinha caído uns postes que bateu um carro. A rede elétrica caiu lá. Tinha umas pessoas passando. Então, infelizmente, alguma dessas pessoas vieram a falecer. Então, gente, tudo na vida é possível. O homem hoje, ele não voa, gente. O aço não voa, não fica lá em cima, que é tanto de aço. Tem explicação, né? Tudo é possível. Basta você ser determinado e crer. E crer, em primeiro lugar, em Deus. E, em segundo lugar, acreditar que você é capaz. E persistindo, sendo determinado, você vai chegar lá. Acredite nisso. Tudo é possível. Tá, gente? Eu fui levantar do sofá da minha casa. Quando eu levantei, escorreguei, torci o joelho e quebrei o joelho. Tinha que fazer cirurgia. Eu quebrei a tíbia, né, gente? Isso é horrível. Nossa, não quero saber. Tem um ferro aqui dentro daqui. Nossa, é terrível. Então, gente, tudo é possível. Como é que eu ia saber que eu ia quebrar o meu joelho? Que ele ia torcer tipo o pescoço de peru e ia quebrar? O meu joelho torceu. Estralou. Arrebentou toda a tíbia. Então, levantando do sofá. Tem gente que cai de um prédio e nem sente, não dá um arranhão. Glória a Deus, né, gente? Então, não duvide. Tudo é possível. É da onde que você menos espera que a paulada vem. Você já deve ter ouvido isso. Você esperando lá, vindo de outro lugar, quando você vai, ela vem de outro. Isso aí é só exemplos bobos, mas só para deixar claro que tudo é possível. É possível aquela esposa que hoje estava chata com você e você chata com ela, quando você chegar em casa, ela já passou um pano branco por cima e você também e tudo voltar em paz. É possível? É. Isso acontece todos os dias. É possível também você sair de casa, casado e voltar solteiro. É possível? É. Aconteceu comigo. Né, gente? Tudo na vida é possível. Então, não duvide que hoje é possível. Então, muito obrigado. Uma boa noite. Tomem cuidado com essa pandemia aí, né? Vamos chamar de pandemia. Tomem cuidado. Lavar as mãos em casa. Em casa não precisa de álcool gel, não, gente. Se você não sair para a rua, não precisa de álcool gel. Se você chegou em casa e lavou as mãos muito bem lavadas, a mão e as costas, e 5 centímetros acima do pulso, você está protegido em questão de limpeza manual. O álcool gel somente para quando você vai sair, se tiver um vidinho pequenininho que você leva, você vai pegar a onça, tal, tal, aí quando você descer, ou quando você sentar, você esfrega o álcool gel na sua mão para ficar, porque se de repente você está lá contaminado o ônibus lá, você vai e pega, passa na boca, passa nos olhos, aí já era, né, gente? Então, obrigado. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Muitas bênçãos. Falou o Carlos G, o rei do bolão.